Agora as beats vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim Ei, beat vem em mim Vem em mim Beat vem em mim Vem em mim, ah Beat vem em mim Hoje eu tô facinho Ela joga pra mim Vem rolar em mim Hoje eu tô facinho Beat vem em mim Ela joga pra mim Vem bola em mim Ei, agora o tio de barro dá o mundo Tô tranquilo, casa mina linda É, mas ainda tá parando aquela bunda Mas prefiro quando ela vem pro cima Eita, cripa Cripa